A Polícia Militar Ambiental apreendeu nesta quinta-feira mais de 50 aves silvestres, entre elas algumas que estão em extinção. Isso foi na zona rural de Pindamonhangaba. Uma pessoa que estava na residência foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de manter em cativeiro espécies da fauna silvestre. Os pássaros foram levados para o Ibama de Lorena. E a Polícia Civil de Taubaté fechou o cerco contra a publicidade sonora na cidade. Desde janeiro já foram realizadas mais de 40 ações contra proprietários de veículos de som. Desde setembro os carros de som dessa empresa de divulgação de Taubaté estão assim parados. Um decreto da prefeitura restringe a circulação deles no centro da cidade e por causa disso a procura pelo serviço caiu 90%. Todos os comerciantes querem a propaganda do centro. Por quê? A população está no centro. Ela escutou uma promoção legal de alguma determinada loja, ela já vai diretamente à loja. Eu dependo disso e tem outras pessoas que dependem disso também. Então a gente gera emprego. Infelizmente a gente está tendo corte de funcionários. De acordo com a lei municipal, os veículos só podem circular nos bairros e em determinados dias e horários. De segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 6 da tarde, sábados das 9 às 3 da tarde. Aos domingos é proibido. A prefeitura é responsável pela fiscalização. Ele tem que ter alvará retirado junto à prefeitura municipal de Taubaté, ser residente no município de Taubaté, não ter antecedentes criminais. O condutor tem que estar habilitado e cadastrado na prefeitura municipal de Taubaté, com custos de direção defensiva, entre outros. Com relação à aparelhagem de som que ele utilizará, essa aparelhagem de som tem que ser submetida também à vistoria na Secretaria de Serviços Públicos Municipais. O centro de Taubaté é a única região da cidade onde é proibida a circulação de carros de som. Desde a publicação do decreto, nenhum veículo foi autuado. O valor da multa é de R$ 123,00. Os carros particulares que têm equipamento de som precisam se adequar às normas. O volume não pode ultrapassar os 80 decibéis. Desde abril desse ano, a Polícia Civil de Taubaté já abriu 42 inquéritos contra os proprietários de veículos. Eles estão chegando ao absurdo de colocar na caçamba de caminhonete, caixas enormes de instrumento sonoro, sem fixação nenhuma, com uma madeira de péssima qualidade. Isso significa o quê? Em caso de uma freada, esse equipamento sonoro vai atingir, com certeza, o motorista e os ocupantes do veículo. Talvez até as outras pessoas. Então, não é só a poluição sonora, não é só a contravenção penal de perturbação de sossego. São outros ilícitos penais que a Polícia Civil está investigando. Por causa dos prejuízos, os comerciantes fizeram um abaixo assinado contra o decreto da Prefeitura. Isso está acontecendo desde maio na nossa cidade. Infelizmente, agora que é uma época boa de a gente trabalhar e poder ganhar, a gente não está fazendo nada. Nós estamos parados. E o Band Cidade fica por aqui. Participe da nossa programação com sugestões de matérias em nosso site ou pelo Twitter, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Tem também o Ligue Band 9711 1313. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana.